Vê, ouvir, sentir O amor é sem dúvida nenhuma o sentimento mais importante da humanidade E quando uma instituição se chama amor? É bom a gente saber o que uma instituição com esse nome faz, como trabalha Nós estamos recebendo aqui a assistente social Stefania E ela que trabalha na Amor Vamos conversando Stefania, bom dia Bom dia O que significa essa instituição, esse nome, Amor? Então, a Amor é uma instituição que atende crianças portadoras de deficiência A Amor acolhe crianças vindas do interior que vêm fazer o tratamento aqui em Teresina Sim E além desse acolhimento que a Amor faz Ela atende famílias que tem crianças que portam a deficiência Qual essa deficiência? As deficiências, o perfil das crianças são crianças com hidrocefalia Crianças com microcefalia, paralisia cerebral e a mielo mini goncele Sim, e esse trabalho você, claro, assistente social Mas a sua função dentro da Amor não é como assistente social Não, o meu trabalho na Amor é voluntário e eu sou também secretária da instituição Eu sou a única funcionária que tem, na verdade, na instituição Porque as outras pessoas todas são voluntárias E aí o trabalho que eu faço é ligar para as pessoas pedindo doações Fazer post em Facebook, tudo que chama a atenção da população Para ajudar a nossa instituição Então, hoje, quantas crianças são dependentes dessa instituição? A gente está com 80 crianças cadastradas na Amor 80 cadastradas E a faixa etária de idade deles? A Amor, a dona Estela Mota, a presidente, ela pega Ela esteve aqui com a gente Qualquer idade, ela pega para fazer parte da Amor Só que agora, a gente está com crianças na faixa etária de 1 ano a 10 Porque a gente fez novos cadastros agora E a gente pegou realmente aquelas crianças que precisam mais dessas doações E nessa situação, Stefania, você que é assistente social Não tem idade para ser considerada criança, né? Até porque a capacidade intelectual dessas pessoas é um pouquinho diferente dos ditos normais Dos normais, exatamente Mas lá na Amor, é desenvolvida algumas campanhas Isso tem uma que é contínua e tem outras que são campanhas temporárias, né? É, porque assim, na instituição, a gente, dentro da instituição, a gente tem o Embala Neném Que é um projeto Sim No qual a gente faz a doação de fraldas descartáveis Sondas, leite em pó, massas E essas doações, elas acontecem em 15, 15 dias Sim Né? Então, todo mês a gente tem duas doações Só que tem alguns eventos Algum grupo queira fazer alguma ação social Aí a gente marca com as mães da Amor Elas vão para Amor e a gente faz aquela ação social Então, essa campanha, vai salientar aqui É uma campanha que deve ser feita sempre Porque as crianças estão precisando de fralda, de leite, todo o tempo, né? É, todo o tempo Então, a gente sempre pede, o voluntário liga É, porque como é uma casa, Amor, que a gente atende essas crianças A gente aceita qualquer tipo de doação Só que quando o voluntário pergunta Qual é a doação, o que é que você, a necessidade da instituição As necessidades estão no leite Sim Nas fraldas descartáveis, nas massas e nas sondas Leite, fralda descartável Massas, que são mucilão, farinha láctea E as sondas, que tem muita criança que depende da sonda uretral E essa sonda, ela é descartável? É Certo Então, e a troca delas, você sabe alguma coisa nesse sentido? Ah, no caso, a troca Sim, de como fica feita essa troca, é contínua, diária? É, diária Porque lá tem mães que pedem sem sondas Sim Né? Que é pra usar durante aqueles 15 dias E quando retornar novamente, pegar novas sondas Mas o... todo mundo pergunta sempre, onde funciona a Amor? Então, a Amor, ela funciona, ela fica localizada lá na Zona Norte Na Zona Norte Né? Na Avenida Centenário, em frente ao Condomínio Galileia Fica próxima ao aeroporto Sim, próxima ao aeroporto É Então, essas crianças não necessariamente estão todos os dias lá, né? Não, as crianças, tem crianças da Amor que elas estudam, né? Sim Fazem tratamento em outras instituições E vai pra Amor só receber Porque no caso, o Amor, ela é mais uma base pra aquela família No qual a gente arrecada todas as doações E todo dia 15 e 30 a gente faz a entrega Então, os dias que as crianças estão na Amor E as mães são todo dia 15 e 30 do mês Bom, é uma entidade que trabalha basicamente com a solidariedade É E falando em solidariedade, a sociedade, os empresários têm ajudado bastante Graças a Deus A gente tem muitos voluntários A Amor tem muitos amigos que ajudam, né? Tem aquelas pessoas que ajudam quando pode A gente tem aquelas que todo mês Tá ajudando Graças a Deus, chega muita doação pra gente Bom, você falou aqui pra gente que é a única funcionária da Amor Sim Quanto tempo? Vai fazer dois anos que eu tô trabalhando pra Dona Estela Qual é a sensação desse trabalho que você tá fazendo lá? É maravilhoso Porque a gente aprende A gente aprende muito com as crianças A gente aprende com mães Porque às vezes a gente reclama muito da vida E a gente não sabe, né? O que é daquelas outras pessoas Tem mães na Amor, pra você ter ideia Que tem dois filhos que possuem deficiência Sim Então você vê a garra, né? Você vê a batalha delas Então é um trabalho maravilhoso Então tem muita gente que tem tudo e não valoriza nada E não valoriza nada Aí é complicado É, muito complicado Isso te fascinou até o ponto que você, como assistente social, trabalha como secretária Mas quando vê aquela história, as ações voltadas pra assistente social Isso tá em você mesmo, né? É É provado E me ajuda bastante, né? Porque é um trabalho, é um trabalho bonito No qual a gente atende essas crianças, né? Então é muito maravilhoso trabalhar na Amor Então, o que mais te emocionou lá? Um momento assim que você sentiu muito prazer em estar fazendo isso? É, nas festas que a gente faz na Amor, né? Sim Porque a gente sempre costuma fazer festa dia das mães, crianças, Natal E quando é na festa, vai todas as mães, vai todas as crianças E você vê as mães saindo felizes com as doações que receberam As crianças com os brinquedos Então eu vejo que o trabalho, ele realmente tá sendo feito Entendeu? Você vê a alegria daquela família, né? O olhar daquela família recebendo uma cesta básica Então isso é muito gratificante Gratificante E o que mais entristece estar fazendo esse trabalho? Que você gostaria que acontecesse e você acha que não acontece? São pessoas que, às vezes, a gente pede doação, né? E a pessoa fica meio assim, de fazer doação Pensando que a gente não realmente não quer aquela doação É como se a gente estivesse pedindo, mas não fosse pra instituição Entendeu? Sim Então o que entristece são a gente saber que ainda tem pessoas Que não acreditam Que não acreditam num trabalho voluntário Não confiam nas pessoas É o que me deixa mais triste Isso, entristece qualquer um, não é só você E quando você está diante dessa situação É claro que tem que ir contra a força É E certamente essa força vem das crianças e das mães E das mães Isso E dos amigos que a amor tem Porque a amor tem muito amigos que nos ajudam Então isso é que dá força pra gente não desistir Pra sempre seguir com a instituição Porque ela já tem 13 anos 13 anos 13 anos Isso, eu quero até parabenizar essa instituição Pelo trabalho 13 anos, afinal de contas, é um trabalho de muita dedicação É E atualmente, qual é a campanha, Stefania? Que vocês estão desenvolvendo nesse momento? Ó, no momento a gente não está com nenhuma campanha Sim No caso a gente está mesmo pedindo só as doações As campanhas a gente faz mais pro final do ano Sim Né? Tem algum grupo de amigos que fazem campanha em nome da amor Pra arrecadar alimentos, brinquedos O perfil, por exemplo, dessas crianças A grande maioria vem das classes menos favorecidas, né? É E aí, evidentemente que as dificuldades e as carências são maiores São maiores São maiores A amor, ela tem de crianças de Teresina, interior A gente tem crianças de Timon Então, atende um grupo bem grande de crianças E o local da sede, lá é pequeno? Lá não Dá pra fazer Só que quando tem festa Fica, é muito Fica muita gente, né? Porque tem as mães Tem as crianças Tem os voluntários Então o espaço, ele não é tão grande Mas graças a Deus Dá pra Pra estar todo mundo lá Bom, mais uma vez Contato, endereço Como é que a gente faz? Como Conhecer um pouco dessa história Dessa realidade? Então, a amor, ela funciona De 8 às 17 horas Né? Todos os dias No sábado, de 8 às 13 horas E aí, vocês podem estar entrando em contato Né? Através do número 3214-4283 Ou pode estar entrando nas nossas redes sociais Porque a gente tem o Facebook da Amor Que é Amor Mesmo E tem o Instagram que é a Júlia Florescer A Júlia Florescer É Bom, se você fosse hoje levar uma mensagem Às autoridades, aos familiares Qual seria a mensagem? É que a gente deve sempre ser solidário, né? Fazer doação, né? Fazer uma ação sem olhar a quem A ação sem olhar a quem? Sem olhar a quem E Os pais Qual o recado que você daria para os pais Que tem uma criança com deficiência? Que não é fácil, né? Ter filho com deficiência Porque eu já estou dois anos na Amor E eu vejo um pouco de dificuldade Mas para nunca desistir Né? Para procurar meios Que vá favorecer a criança Procurar os seus direitos Porque tem muitas mães Que chegam na Amor E não tem nenhum benefício Não sabe do direito do filho Bom, Stefania Stefania de quê? Stefania de Araújo Brandão Brandão É De Araújo Brandão Bom, Stefania Muito obrigado pela sua presença aqui Por nada, eu que agradeço o convite E no segundo bloco nós vamos entrevistar aqui com a mãe, né? É, a Rafaela Rafaela, né? É Pois mais uma vez obrigado Felicidade Por nada, muito obrigada Bom, e como ela já falou aqui No segundo bloco nós estaremos conversando com a mãe Que o filho tem assistência lá da Amor Até já Vê, ouvir, sentir Solidariedade É comunhão É saber amar Abrir o coração Solidariedade É compreensão É dar apoio Estender a mão Um beijo Um abraço Um carinho Simplesmente Solidariedade É sempre o melhor presente Um beijo Um abraço Um carinho Simplesmente Solidariedade É sempre O melhor presente Solidariedade 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 Vê, ouvir, sentir Bom, de volta Conversando agora Dessa vez Com a mãe Rafaela Rafaela, bom dia Bom dia Rafaela, você é mãe da Maria Alice Maria Alice A idade da Maria Alice Maria Alice tem 12 anos 12 anos Há quanto tempo ela frequenta a Amor? É, 12 anos 12 anos? É, a instituição faz 13 anos em outubro E ela completa 13 anos agora em julho Certo Aí ela com um ano de idade chegou lá na Amor Na Amor Foi acolhida na Amor Sim Como é que é a vida da sua filha? Como era no início? Vamos começar lá pelo início Quando sua filha chegou lá na Amor Qual era a condição dessa criança? Assim, quando eu entrei na Amor Eu fui por indicação de uma fisioterapeuta Que ela fazia atendimento na APAE E aí ela me falou da instituição Que a instituição fazia doações de fralda, leite e tudo E era tudo que ela precisava Então eu me desloquei até a instituição Que era na sede antiga Lá no bairro aeroporto Sempre foi no bairro aeroporto Sim E só veio a melhorar a qualidade de vida da Alice Porque ela usava muito fralda Ela tinha problemas de infecções urinárias com frequência Ela usava fralda 24 horas E precisava do alimento Que é o leite E os complementos alimentares Como o silom, farinha láctea, essas coisas Bom, e qual é a eficiência da sua filha? A minha filha tem hidrocefalia, mielo, meningocele Certo E durante todo esse período Quais foram as maiores dificuldades suas como mãe? Assim No começo foi bem difícil, né? Porque Quando eu tive ela E No começo sempre foi só eu, ela e minha mãe Que era a única que me ajudava, né? Assim, pra tudo Lógico que a gente tem o apoio da família Mas Aquela ajuda mesmo de estar ali Pra lhe ajudar 24 horas Em tudo que você precisa A minha base sempre foi minha mãe Né? E E lá na Amor Só veio Enriquecer mais a gente Porque a gente teve apoio Da Dona Estela Que sempre nos acolheu muito bem Tem apoio De outras mães Que a gente acaba Crescendo junto, né? Desenvolvendo Conversas que vai Alimentando a força da gente A vontade de lutar pelo filho da gente E só Enriquecendo cada dia mais Você trabalha? Não, eu não trabalho Dedicou a vida? Somente a meus filhos Além dela? Além dela Eu tenho dois meninos Dois meninos Um de oito anos Que é o Elias E o Davi De quatro anos Como que tem sido a vida Da sua filha No que diz respeito A essa história Do preconceito Como é que você tem encarado isso? As pessoas realmente São preconceituosas? Ou você tira isso de letra? Não, assim Quando Eu sempre digo que Quando a gente tem um filho A gente Aprende muita coisa A gente aprende a ser mãe A gente aprende a lutar Pelo direito da gente E pelo direito do filho da gente também Sim E com ela Eu aprendi mais ainda Porque Ela é uma criança Indefesa Ela não sabe se defender sozinha Então Quem tem que lutar por ela Sou eu Né? E existe sim Preconceito Existe A gente tem dificuldade Todo mundo tem dificuldade Quando se trata de ter uma criança Com necessidades especiais Mas assim A vida tem me ensinado muito E eu aprendi A não baixar a cabeça Não chorar adiante De certas situações Porque É um direito dela E eu tenho que ir atrás E assim O que eu puder fazer Eu vou atrás E falar em fazer Dentro da área educacional A Alice tem feito Tá fazendo o que? A Alice estuda Ela tá no sexto ano Sexto ano É Assim Ela é cadeirante Hoje ela é cadeirante Mas a questão Psicológica dela O desenvolvimento dela É tranquilo Tudo normal Há uma participação Um companheirismo Dos colegas Na escola Tem sim Ela tem um apoio Tem colegas na escola O desenvolvimento dela Escolar é muito bom Aí você tem acompanhado Diariamente Lá A história Sim Bom Você me falou Que a sua filha Usava por exemplo Fralda Durante um bom período Ainda está nessa situação Assim A questão da fralda Diminuiu Porque ela usava 24 horas Hoje ela já não usa Fralda com frequência Né Só quando realmente É necessário Porque ela usa Ela faz o cateterismo Ela fez a cirurgia E ela mesmo Faz a coletazinha Do xixi Pela Pela sondinha Que ela usa E essa sonda Ela é Trocada É Ela é Assim É descartável Descartável É Usou Jogou fora Não Não reaproveitava A única coisa Que é reutilizada É só a seringa Seringa É Todo dia Tem que usar Uma sonda diferente É Assim Ou mais de uma Por dia Varia Por dia Tipo Às vezes Tem dia Que ela usa Em torno De sete A dez Sondas Sim Assim Sete A dez É E aí Quando você Conheceu A instituição Amor Evidentemente Facilitou a tua vida Ah Com certeza Porque essa história Da sonda Também não é baratinho Não O preço Não Assim A gente tem o direito De receber pelo SUS Eu dei entrada e tudo Ela recebe É demorado esse processo? Assim O médico me deu todos os procedimentos Como que eu poderia fazer Eu dei entrada no posto de saúde E aí Com trinta dias Já veio a primeira vez Vem sonda Vem A xilocaína Que a gente usa a xilocaína E o espanadrapa O agazes Só que já está com o que? Uns quatro meses Que ela não está recebendo E aí lá na instituição tem Sim E aí eu pego na instituição E quando você fala Lá na instituição tem Lá eu pego na instituição Antes de a gente ir para o ar Eu notei assim Que você tem Assim já uma dedicação A essa instituição Evidentemente deve estar fazendo Algum trabalho voluntário É isso? É porque assim A minha filha ainda hoje Recebe a doação Lógico que menos Do que antigamente Mas desde o começo Eu sempre ajudei Na questão da entrega Da doação Hoje Eu ajudo a Estefânia No quesito de Fazer a entrega da doação Ela anota Pega o nome dos pais Tudo Eu fico na sala de doação Sou eu quem faço A entrega dos alimentos Do leite Porque a gente Tem um controle Do que entra E do que sai Então a cada dia 15 E dia 30 É feita a doação De duas latas De leite ninho Tem o leite De pacote Quando o suficiente A massa Que no caso Seria o mucilom A cremogema A farinha láctea E quando tem Cesta básica A gente doa cesta básica E a fralda descartada Bom A Estefânia falou Para a gente aqui Falou também Que lá Amor não trabalha Com dinheiro Trabalha assim Com a doação É E é melhor Dessa forma Sim É melhor Porque as vezes As pessoas se sentem inseguras Porque assim Amor Ela não é registrada Então Como a moeda Não é registrada Ela não tem CNPJ A conta certa Então No caso O depósito Teria que ser feito Na conta de outra pessoa E por conta disso Algumas pessoas Não querem fazer Então a gente Prefere que a pessoa Vai lá Faça uma compra Às vezes chega voluntário Que está precisando Tem alguma mãe aí Tem alguém A gente vai no supermercado Mais próximo E ela compra tudo Que a gente está precisando Na instituição Bom Você como mãe sabe Que lá também tem As camisetas Que as pessoas podem adquirir A gente tem essas camisas No valor de 30 reais Né Porque Porque a venda dessa camisa Essa camisa Nos ajuda A pagar A conta telefônica A pagar o salário Da Estefânia A água, luz Essas coisas E quando Realmente não tem Doação suficiente O dinheiro arrecadado É justamente Para suprir Essa necessidade Da gente De comprar O que realmente A gente precisa Lá na instituição Bom E falar em necessidade Qual é a maior Necessidade que você Vê hoje Sua Ou das mães Que estão lá Sendo assistidas Pelo amor Assim A gente está Numa situação Bem complicada Passando por uma crise Né Em questão alimentar A gente As mães A gente sabe Que precisa de alimento Como a Estefânia já falou Tem mães lá Que tem dois filhos especiais Mas a nossa necessidade Maior Para as nossas crianças São as fraldas Geriátricas Adultas Fraldas XG XXG Que são as fraldas infantis Que são as mais usadas E o leite Que sem o leite Acho que não daria Para as nossas crianças Se alimentarem bem Né E eles precisam muito E qual leite Tem uma marca específica? Não Não tem marca específica Lógico que a gente tem criança Que não pode comer Um leite de pacote De uma qualidade bem Mas o que a gente receber A gente doa Porque tudo que a gente recebe A gente Que é dado com amor A gente sabe Que as pessoas vão lá Doar com muito amor Então a gente recebe Com muita humildade Com muito amor E a gente procura Selecionar sim Porque tem criança Que tem A gente tem criança lá Que tem intolerância à lactose A gente tem criança Que toma um leite especial A gente tem criança Que só se dá bem Com o leite ninho E a gente recebe muito O leite ninho É o leite que a gente Mais recebe É o leite ninho Sim E falar em amor Até a palavra é bonita É amor Amor Isso é legal Quando a instituição Surge com esse nome Verdade Qual o recado Que você deixaria Para as mães Que tem filhos Com deficiência Qual o procedimento Que essas mães Poderiam ter Para que seus filhos Pudessem ter uma vida melhor Assim Eu Eu como mãe Eu sempre Às vezes converso Lá com as meninas Com as mães Lá da instituição Que às vezes A gente está com um problema Passando por uma situação Que não está legal E quando você Se encontra lá na amor Todo dia 15 Dia 30 Parece que você Sente um alívio Porque você interage Com as outras mães Você vê situação Que você Né Se emocione tudo E dizer para as mães Que As mães Que já são veteranas Que já tem filho Na idade mais Que nunca desistam As mães Que são novas Que agora Que tem mãe lá Que tem bebezinho De um ano Dois anos Ainda não tem uma noção Parece que ainda Não amadureceu Não aprendeu muito Que elas não desistam Que elas procurem forças Onde elas acharem melhor Que elas não percam a fé Não percam a humildade E que nunca baixem a cabeça Diante de nenhum obstáculo Que tudo que vier Vai servir de aprendizado De crescimento E que elas não desistam dos filhos Porque não tem bênção maior Do que nossos filhos Certo Também acredito E o recado que você daria Para quem pretende ajudar E consequentemente Eu queria que você passasse Se tiver como Como ajudar essa instituição Então Amanhã é dia 15 Amanhã estaremos lá O dia todo Recebendo doações Então quem puder Vai lá doar Nem que seja um pacotinho de leite Já ajuda Certo E faça doação Principalmente das fraldas E gente O que a gente mais precisa É fralda XXG E fralda geriátrica E o leite Posso fazer sua doação Se você Ah eu trabalho Eu não tenho como ir Entre em contato com a Estefânia Liga para amor A gente Vê um horário melhor Que dê para ir buscar Eu como mãe E voluntária Eu vou buscar A Jaqueline Vai buscar Que é a irmã da dona Estela A dona Estela vai buscar A Estefânia vai buscar A gente arruma Um jeitinho De mandar alguém pegar A doação Caso você não possa E deixar lá na instituição Na sede E todo dia 15 E dia 30 A gente está lá Fazendo a doação Tá certo Muito obrigado Pela sua presença aqui Tá bom Obrigada a você Obrigado Muito obrigado mesmo Como ela falou aqui Ela disse Se amanhã é dia quinta A dia 15 É porque a gente grava Aqui na quinta-feira O programa vai ao ar Certamente depois do dia 15 No sábado 16 Às 10h30 E domingo a reprise Às 11h Só dizendo o seguinte Como nós falamos aqui A palavra amor É essencial Para que a sociedade Possa viver melhor Para que tenhamos Uma estrutura social Mais organizada E atos como esse E atos como esse De solidariedade De participação De envolvimento Das famílias E da sociedade É que são importantes Para uma organização Que nós precisamos Porque só teremos Uma sociedade mais fraterna Mais unida Se tivermos ações Porque sem ação Não adianta Falar é bonito É bom Tem muita gente Que fala Mas quais são As nossas ações No que diz respeito A instituições Como essa Amor Eu O filho da dona Filomena O Chico Costa Estarei de volta Sábado Aqui na TV Assembleia No Vê Ouvir Sentir